Treinando e fazendo dieta, essa foi minha evolução em 30 dias. Bulking, o processo de comer mais calorias do que você gasta, basicamente se entupir de comida e treinar que nem um condenado pra tentar parar de ser frango. E foi exatamente isso que eu tentei fazer. Antes de a gente começar, deixa eu te dar um pouco mais de contexto. Eu iniciei a minha transformação de corpo como um falso magro. Com pouquinha massa e com muita gordura acumulada na barriga, na peitiola, não é um físico muito desejado. Aos poucos, fazendo cardio dieta, eu consegui emagrecer e não sobrou nada. Eu fiquei um palito, frangolino, você já conhece. E foi aí que eu comecei a treinar pra tentar ganhar um pouco de massa, mas eu não comia muito porque eu tinha medo de ficar gordinho de novo. Até que eu decidi iniciar o meu primeiro bulking. E assim eu comecei a me sentir um pouco mais forte e ganhar um pouco mais de massa. Passaram alguns meses e meu corpo estava assim. Então eu decidi fazer mais um mês treinando, fazendo dieta, tentando ganhar massa e mostrar pra vocês minha evolução em 30 dias. Então esse aí foi o meu ponto de partida. Com essa aparência eu estava pesando 67kg, conseguindo fazer 26 flexões, 9 barras e 85kg no agachamento, fazendo 3 repetições. Com esse novo 30 dias, os meus objetivos são aumentar a minha massa, chegar aos 70kg e aumentar a minha força nos exercícios. Bora ver se eu consigo alcançar esses objetivos nos 30 dias. Para conseguir alcançar esses objetivos, o principal vai ser a dietinha e o treino. Com a dieta fazendo parte de em volta de 70% dos resultados, eu tive que acertar essa parte. Comendo em volta de 2.800 calorias por dia, de alimentos na maior parte saudáveis e 150g de proteína por dia. Eu preparei e comi 4 a 5 refeições por dia. Com toda essa energia pra dentro, eu consigo me dedicar bem nos treinos. Tentando aumentar as cargas e repetições dos exercícios a cada dia, todo o treino. Eu estava lá tentando aumentar o peso, repetição, pelo meu melhor. 6 vezes por semana treinando sem desculpinha. Mesmo às vezes sendo difícil balancear escola, YouTube, treino, dieta, vida social. Fazer o que? Você tem que cumprir o que você fala. Então 6 dias por semana eu estava lá fazendo o que tinha que ser feito. Todo, todo mundo acaba perdendo motivação. Você acaba se atrapalhando, mas é aí que vem a disciplina. Você vai melhorando a sua disciplina cada vez que você tenta mais. É só continuar, tá ligado? Continuar a dançar melhor que os resultados virão. Então depois de 30 dias, essa foi a minha evolução. Eu finalmente cheguei aos desejados 70kg, aumentando em volta de 3kg em um mês. Mas como eu aumentei meu peso, como será que isso afetou a minha força em exercícios que utilizam o peso do próprio corpo? Bem, minhas flexões foram de 26 para 30 repetições. Minhas barras foram de 9 para 10, mais ou menos. Não sei se você contaria essa última repetição. Meu agachamento de 85kg fazendo 3 repetições para 95kg fazendo 5 repetições. Então eu consegui evoluir meu peso e minha força. Mas como será que isso afetou a aparência do meu físico? Esse aí foi o antes do primeiro dia fazendo algumas poses de frente e de costas. E depois de 30 dias, esse aí é o meu corpo atual. Eu tô me sentindo um pouco mais cheio e mais forte. Mas eu também perdi um pouco de definição. Que eu nem tinha, na verdade. Como um ex-gordinho voltando a ganhar um pneuzinho e uma tetinha. Foi difícil ver a gordura voltando, mas valeu muito a pena focar no ganho de massa. O processo de ganho de massa, pra mim, é muito mais divertido do que ficar tentando definir, tá ligado? É uma parada divertida e pra mim valeu muito a pena ver a força evoluindo, ver o corpo ficando mais cheio. Eu achei muito da hora. E agora que eu criei uma base, eu vou tentar abaixar um pouco o meu percentual de gordura por alguns meses. E focar em movimentos da calistenia, tipo muscle up. Então deixa o like e se inscreve aí no canal pra acompanhar essa evolução. Aprendendo os movimentos da calistenia e ficando um pouco mais definidinho. Aí depois de tipo um mês ou dois, eu vou voltar pro bulking pra tentar ganhar um pouco mais de massa, tá ligado? Continuar evoluindo. Eu espero ter te motivado de alguma maneira com esse vídeo. Se inscreva no canal, segue lá no Insta pra ver minha rotina diária. E é isso aí, vocês são foda. Tamo junto e falou.